Olá, família paranaense, estamos aqui na Assembleia Legislativa, dia 1º de fevereiro de 2017, onde acabamos de participar da posse da mesa diretora da Assembleia Legislativa. E agradecemos a Deus pelo ano que Ele nos deu, por esse ano que se inicia e esperamos com certeza o melhor para este ano, apesar de tantas informações negativas, tantas notícias ruins, pessoas que estão sem esperança, mas nós acreditamos que coisas boas virão e estaremos trabalhando para isso. Estamos iniciando os nossos trabalhos com os plenários, os trabalhos nas comissões, onde faço parte da Comissão de Constituição e Justiça, sou presidente da Comissão de Finanças e participo também de outras comissões e pretendemos dar o melhor de nós, que Deus nos dê muita saúde para fazermos um grande trabalho. trabalho. Nós tivemos esse período de recesso, mas durante esse ano, logo após as festas de Ano Novo, de Natal, nós já retornamos o nosso trabalho com o nosso gabinete, que esteve aberto, atendendo o povo paranaense. Muito obrigado pelo carinho, que Deus abençoe a todos nós, que tenhamos o ano de 2017 com com muito sucesso, com muitas realizações.